Este Mundo da Injustiça Globalizada José Saramago Texto lido na cerimônia de encerramento do Fórum Social Mundial de 2002 Começarei por vos contar, em brevíssimas palavras, um fato notável da vida camponesa ocorrido numa aldeia dos arredores de Florença há mais de 400 anos Permito-me pedir toda a vossa atenção para este importante acontecimento histórico porque, ao contrário do que é corrente, a lição moral extraível do episódio não terá de esperar o fim do relato Saltar-vos-á, o rosto não tarda Estavam os habitantes nas suas casas ou a trabalhar nos cultivos entregue cada um aos seus afazeres e cuidados quando de súbito se ouviu o soar do sino da igreja Naqueles piedosos tempos estamos a falar de algo sucedido no século XVI os sinos tocavam várias vezes ao longo do dia e por esse lado não deveria haver motivo de estranheza porém aquele sino dobrava melancolicamente afinados e isso sim era surpreendente uma vez que não constava que alguém da aldeia se encontrasse em vias de passamento Saíram, portanto, as mulheres à rua juntaram-se as crianças deixaram os homens das alvoras e os másteres e em pouco tempo estavam todos reunidos no adro da igreja à espera de que eles dissessem a quem deveriam chorar O sino ainda tocou por alguns minutos mas finalmente calou-se Instantes depois a porta abria-se e um camponês aparecia no limiar Ora, não sendo este o homem encarregado de tocar habitualmente o sino compreende-se que os vizinhos lhe tenham perguntado onde se encontrava o sineiro e quem era o morto O sineiro não está aqui Eu é que toquei o sino Foi a resposta do camponês Mas então não morreu ninguém? Tornaram os vizinhos e o camponês respondeu Ninguém que tivesse nome e figura de gente Toquei afinados pela justiça Porque a justiça está morta O que acontecera? Acontecera que o ganancioso senhor do lugar Algum conde ou marquês sem escrúpulos Andava desde há tempos a mudar de sítios Marcos das extremas de suas terras Metendo-os para dentro da pequena parcela do camponês Mais e mais reduzida a cada avançada O lesado tinha começado por protestar e reclamar Depois implorou com paixão E finalmente resolveu queixar-se às autoridades E acolher-se à proteção da justiça Tudo sem resultado E a espoliação continuou Então Desesperado decidiu anunciar Urbi et Orbi Uma aldeia tem o extrato tamanho do mundo Para quem sempre nela viveu A morte da justiça Talvez pensasse que seu gesto De exaltada indignação Lograria comover e pôr A tocar todos os sinos do universo Sem diferença de raças Credos e costumes Que todos eles, sem exceção O acompanhariam no dobre Afinados pela morte da justiça E não se calariam Até que ela fosse ressuscitada Um clamor tal Voando de casa em casa De aldeia em aldeia De cidade em cidade Saltando por cima das fronteiras Lançando pontes sonoras Sobre os rios e os mares Por força haveria de acordar O mundo adormecido Não sei o que sucedeu depois Não sei se o braço popular Foi ajudar o camponês A repor as extremas nos seus sítios Ou se os vizinhos Uma vez que a justiça Havia sido declarada defunta Regressaram Resignados de cabeça baixa E alma sucumbida A triste vida de todos os dias É bem certo Que a história nunca nos conta tudo Suponho ter sido esta A única vez Que em qualquer parte do mundo Um sino Uma campânula de bronze inerte Depois de tanto haver dobrado Pela morte de seres humanos Chorou a morte da justiça Nunca mais tornou a ouvir-se Aquele fúnebe dobre De aldeia de Florença Mas a justiça continuou E continua a morrer Todos os dias Agora mesmo Nesse instante Em que vos falo Longe Ou aqui ao lado A porta da nossa casa Alguém a está matando De cada vez que morre É como se afinal Nunca tivesse existido Para aqueles que nela Tinham confiado Para aqueles que dela Esperavam O que da justiça Todos temos o direito De esperar Justiça Simplesmente justiça Não a que se envolve Em túnicas de teatro E nos confunde Com flores De vã retórica Judicialista Não a que permitiu Que lhes vendassem Os olhos E viciassem Os pesos Da balança Não a da espada Que sempre corta Mais para um lado Do que para o outro Mas uma justiça Pedestre Uma justiça Companheira Cotidiana dos homens Uma justiça Para quem o justo Seria o mais exato E rigoroso Sinônimo do ético Uma justiça Que chegasse A ser tão indispensável A felicidade do espírito Como indispensável A vida É o alimento Do corpo Uma justiça Exercida Pelos tribunais Sem dúvida Sempre que a isso Os determinasse A lei Mas também E sobretudo Uma justiça Que fosse A emanação Espontânea Da própria sociedade Em ação Uma justiça Em que se manifestasse Como um iniludível Imperativo moral O respeito Pelo direito A ser Que a cada ser humano Assiste Mas os sinos Felizmente Não tocavam Apenas para Pranger aqueles Que morriam Tocavam também Para assinalar As horas do dia E da noite Para chamar A festa Ou a devoção Dos crentes E houve um tempo Não tão distante Assim Em que o seu toque Arrebate Era o que Convocava o povo Para acudir Às catástrofes Às cheias E aos incêndios Aos desastres A qualquer perigo Que ameaçasse A comunidade Hoje O papel social Dos sinos Encontra-se Limitado Ao cumprimento Das obrigações Rituais E o gesto Iluminado Do camponês De Florença Seria visto Como uma obra Desatinada De um louco Ou pior ainda Como simples Caso de polícia Outros E diferentes São os sinos Que hoje defendem E afirmam A possibilidade Enfim Da implantação No mundo Daquela justiça Companheira Dos homens Daquela justiça Que é condição Da felicidade Do espírito E até por mais Surpreendente Que possa parecer-nos Condição Do próprio Alimento Do corpo Houvesse Essa justiça E nenhum só Ser humano Mais morreria De fome Ou de tantas doenças Que são curáveis Para uns Mas não Para outros Houvesse Essa justiça E a existência Não seria Para mais de metade Da humanidade A condenação Terrível Que objetivamente Tem sido Esses sinos Novos Cusa voz Se vem espalhando Cada vez mais Forte por todo o mundo São os múltiplos Movimentos De resistência E ação social Que pugnam Pelo estabelecimento De uma nova justiça Distributiva E cumulativa Que todos os seres humanos Possam chegar A reconhecer Como intrinsecamente Sua Uma justiça Prodetora Da liberdade E do direito Não de nenhuma Das suas negações Tenho dito Que para essa justiça Dispomos já De um código De aplicação prática Ao alcance De qualquer compreensão E que esse código Se encontra Consignado Desde há 50 anos Na declaração Universal Dos direitos humanos Aqueles 30 direitos Básicos E essenciais De que hoje Só vagamente Se fala Quando não Sistematicamente Se silencia Mais desprezados E consporcados Nesses dias Do que o foram Há 400 anos A propriedade E a liberdade Do campeonês De Florença E também Tenho dito Que a declaração Universal Dos direitos humanos Tal qual Se encontra Redigida E sem necessidade De lhe alterar Sequer uma vírgula Poderia Substituir Com vantagem No que respeita A retidão Dos princípios E clareza De objetivos Os programas De todos Os partidos Políticos Do ORB Nomeadamente Os da denominada Esquerda Anquilosados Em fórmulas Caducas Alheios Ou impotentes Para enfrentar As realidades Brutais Do mundo atual Fechando os olhos A já evidentes E temíveis Ameaças Que o futuro Está a preparar Contra aquela Dignidade racional E sensível Que imaginamos Ser a suprema Aspiração Dos seres humanos Acrescentarei Que as mesmas razões Que me levam A referir-me Nestes termos Aos partidos Políticos Em geral As aplico Por igual Aos sindicatos Locais E em consequência Ao movimento Sindical Internacional No seu conjunto De um modo Consciente Ou inconsciente O dócil E burocratizado Sindicalismo Que hoje Nos resta É em grande parte Responsável Pelo adormecimento Social Decorrente Do processo De globalização Econômica Em curso Não me alegra Dizê-lo Mas não poderia Calá-lo E ainda Se me autorizam A acrescentar Algo da minha Lavra particular As fábulas De La Fontaine Então direi que Se não interviermos A tempo Isto é Já O rato Dos direitos humanos Acabará por ser Implacavelmente Devorado Pelo gato Da globalização Econômica E a democracia Esse milenário Invento De uns Atenienses Ingênuos Para quem Ela significaria Nas circunstâncias Sociais E políticas Específicas Do tempo E segundo A expressão Consagrada Um governo Do povo Pelo povo E para o povo Ouço muitas vezes Argumentar A pessoas sinceras De boa fé Comprovada E a outras Que essa aparência De benignidade Tem interesse Em simular Que sendo Embora uma evidência Indesmentível O estado De catástrofe Em que se encontra A maior parte Do planeta Será precisamente No quadro De um sistema Democrático Geral Que mais Probabilidade Teremos De chegar A consecução Plena Ou ao menos Satisfatória Dos direitos humanos Nada mais certo Sob condição De que fosse Efetivamente Democrático O sistema De governo E de gestão Da sociedade A que atualmente Vimos chamando Democracia E não o é É verdade Que podemos Votar É verdade Que podemos Por delegação Da partícula De soberania Que se nos Reconhece Como cidadãos Eleitores E normalmente Por via partidária Escolher os nossos Representantes No parlamento É verdade Enfim Que da relevância Numérica De tais Representações E de combinações Políticas Que a necessidade De uma maioria Vier a impor Sempre resultará Um governo Tudo isso É verdade Mas é igualmente Verdade Que a possibilidade De ação democrática Começa E acaba Aí O eleitor Poderá tirar do poder Um governo Que não lhe agrade E por outro No seu lugar Mas o seu voto Não teve Não tem Nem nunca terá Qualquer efeito Visível Sobre a única E real força Que governa o mundo E portanto O seu país E a sua pessoa Refiro-me Obviamente Ao poder econômico Em particular A parte dele Sempre em aumento Gerida pelas Empresas Multinacionais De acordo Com estratégias De domínio Que nada Tem a ver Com aquele bem comum A que por definição A democracia Aspira Todos sabemos Que é assim E contudo Por uma espécie De automatismo Verbal e mental Que não nos deixa Ver a nudez Crua dos fatos Continuamos A falar De democracia Como se tratasse De algo vivo E atuante Quando dela Pouco mais Nos resta Que um conjunto De formas ritualizadas Os inócuos Passes E os gestos De uma espécie De missa laica E não nos apercebemos Como se para isso Não bastasse Ter olhos De que nossos governos Esses Para que O bem Ou para o mal Elegemos E de que somos Portanto Os primeiros Responsáveis Se vão tornando Cada vez mais Em meros Comissários Políticos Do poder econômico Com a objetiva Missão De produzirem As leis Que a esse poder Convierem Para depois Envolvidas Nos açúcares Da publicidade Oficial E particular Interessada Serem introduzidos No mercado social Sem suscitar Demasiados Protestos Salvo Os certas Conhecidas Minorias Eternamente Descontentes O que fazer Da literatura A ecologia Da fuga Das galáxias Ao efeito De estufa Do tratamento Do lixo As congestões Do tráfico Tudo se discute Nesse nosso mundo Mas o sistema Democrático Como se desse Um dado Definitivamente Adquirido Se tratasse Intocável Por natureza Até a consumação Dos séculos Esse não se discute Ora Se não estou Em erro Se não sou capaz De somar Dois e dois Então entre tantas Outras discussões Necessárias Necessárias Ou indispensáveis É urgente Antes que nos torne Demasiado tarde Promover um debate Mundial Sobre a democracia E as causas Da sua decadência Sobre a intervenção Dos cidadãos Na vida política E social Sobre as relações Entre os estados E o poder econômico E financeiro mundial Sobre aquilo Que afirma E aquilo que nega A democracia Sobre o direito A felicidade E a uma existência Digna Sobre as misérias E as esperanças Da humanidade Ou falando Com menos retórica Dos simples Seres humanos Que a compõem Um por um E todos juntos Não há pior engano Do que o daquele Que a si mesmo Se engana E assim É que estamos vivendo Não tenho mais Que dizer Ou sim Apenas uma palavra Para pedir Um instante De silêncio O camponês De Florença Acaba de subir Uma vez mais A torre da igreja O sino vai tocar Ouçam-no Por favor 18 de março De 2002 Se você gostou Deste áudio Compartilhe Em suas redes Deixe o seu like E ainda Se quiser ajudar Com o crescimento Deste canal Ative as notificações E assim Será avisado Sempre que eu publicar Algo novo Ok?